Música Olá pessoal, eu sou o professor Marcelo e hoje nós vamos falar sobre biofísica do sistema circulatório. Então o sistema circulatório, o sistema cardiovascular, ele é o sistema hidrodinâmico, em que nós temos uma bomba com quatro câmeras, então essa bomba vai manter um fluxo unidirecional do nosso fluido, nós temos uma rede de ductos ou uma rede de vasos de diversos calibres e nós temos um fluido que percorre tudo isso, que é o nosso sangue, então esse fluido vai percorrer todo esse sistema hidráulico, hidrodinâmico. Aqui nós temos um esquema que demonstra qual seria o circuito que o fluido faz ao longo do nosso corpo. Então nós temos a bomba que seria o coração, aqui nós temos o átrio, nós temos aqui o átrio direito, o átrio direito, o ventrículo direito, então o sangue ele vai do ventrículo direito aqui para as artérias pulmonares, das artérias ele vai para os pulmões, então o sangue vai ser oxigenado nos pulmões, esse sangue oxigenado ele retorna para a nossa bomba que é o coração aqui no átrio esquerdo, daí ele passa para o ventrículo esquerdo e o ventrículo esquerdo vai bombear esse sangue para o nosso corpo. E esse sangue ele vai sair então através da horta e ele vai bifurcar, uma parte dele vai irrigar, nesse caso aqui a cabeça e os membros superiores e a outra parte vai irrigar o abdômen e os membros inferiores. Posteriormente quando esse sangue então ele vai liberar oxigênio nos tecidos e vai capturar gás carbônico, ele vai retornar então, esse sangue denominado sangue venoso, vai retornar agora para o coração e nós vamos ter aqui então, os sangues que banharam os membros inferiores e o abdômen vão retornar pela veia cava inferior, o sangue que banhou a cabeça e os membros superiores vai retornar pela veia cava superior e ambas as veias aqui elas vão desembocar no átrio direito. E assim nós temos o ciclo novamente. Se vocês notarem, na realidade, o que nós temos aqui é um ciclo, um ciclo de tubulações, que seriam os nossos vasos sanguíneos e nós temos aqui uma bomba que seria o coração. E essa bomba, ela é dividida em dois lados. Então nós temos o lado direito, então aqui nós temos um esquema que demonstra isso, o lado direito ele vai bombear o sangue que veio do nosso corpo para os pulmões e vai oxigenar, então esse sangue vai ser oxigenado nos pulmões e posteriormente vai retornar para o lado esquerdo. E o lado esquerdo vai bombear todo o nosso sangue para o nosso corpo. Então todo esse sangue que veio dos pulmões vai ser bombeado para o nosso corpo e vai irrigar os tecidos, então passando oxigênio. Então notem que nós poderíamos fragmentar o coração como se ele fosse em duas bombas. Então eu tenho uma bomba aqui que seria o coração direito, que ele vai bombear o sangue para os pulmões, esse sangue dos pulmões ele retorna para uma outra bomba que seria o lado esquerdo do coração que bombeia o sangue agora para o circuito do sistema, que seria para os tecidos. Então notem que eu posso fazer um esquema aqui da circulação, um esquema em série, em que eu tenho aqui o coração direito, o lado direito do coração como uma bomba, o lado esquerdo como outra bomba e os dois circuitos, o circuito pulmonar e o circuito sistêmico. O circuito pulmonar é chamado de pequena circulação, então ele vai do coração aos pulmões e retorna para o coração e aqui o circuito sistema é chamado de grande circulação. Então ele vai do coração esquerdo, ele vai irrigar todos os tecidos e voltar para o lado direito do coração. E isso é gerado através do que nós chamamos de ciclo cardíaco, onde nós temos a sístole e a diástole. O que seria isso? A diástole seria o momento em que nós temos o relaxamento do tecido muscular, nesse caso aqui dos átrios, o sangue ele flui para os átrios, depois eu vou ter a contração dos átrios, então a contração do átrio é chamada de sístole, então a contração é chamada de sístole, fazendo com que o sangue passe dos átrios para os ventrículos, então o sangue agora é bombeado para os ventrículos, daí nesse momento as válvulas que separam o átrio ventrículo, chamado de válvulas átrio ventriculares, irão fechar, eu vou ter o primeiro som do coração, o primeiro tum do coração, posteriormente eu tenho um pequeno silêncio aqui, um pequeno momento, até que nós vamos ter a sístole do ventrículo, então o momento que o ventrículo vai contrair e vai ejetar todo o sangue que tem nele aqui para as artérias, então para as artérias pulmonares e para a horta. E daí nós vamos ter depois o fechamento dessas válvulas aqui arteriais, que vai ser o segundo ruído, então eu tenho o primeiro tum e o segundo tum, por isso que o coração faz tum tum, tum tum, tum tum. Então o primeiro som seria o fechamento das válvulas átrio ventriculares e o segundo som seria o fechamento, nesse caso, das válvulas arteriais. E tudo isso, um ciclo completo, ele dura em torno de 0,8 segundos. Então esse seria o tempo do ciclo cardíaco. E esse ciclo cardíaco, ele é coordenado por um sistema de estimulação elétrica, que é gerado pelo próprio coração. Então as células musculares, elas têm capacidade de auto-excitação, isso é interessante. Nós não necessitamos necessariamente do sistema nervoso para a contração muscular do coração. O que o sistema nervoso faz é controlar a ritmicidade, ele aumenta ou diminui a contração. Mas a contração muscular, ela é gerada pelo próprio tecido muscular do coração. Então existe uma região aqui, acompanhem aqui o esquema, existe uma região em que nós temos, que nós chamamos de nó sinoatrial, ou também chamado de células marca passo. Aqui que vai iniciar o estímulo, a despolarização. A despolarização dessas células gera uma despolarização de todo o tecido aqui dos átrios, tanto do átrio direito quanto do átrio esquerdo, gerando a contração desses átrios. Quando nós vemos um eletrocardiograma, então a despolarização dos átrios é gerada por essa primeira onda aqui, por esse primeiro pico. Depois, essa despolarização, ela vai estimular o nó AV, ou nó átrioventricular. Esse nó átrioventricular, então, vai despolarizar e vai transmitir esse impulso através dos feixes, dos feixes átrioventriculares. Então esse impulso vai ser transmitido através desses feixes, que seria essa pequena inclinação aqui do nosso eletrocardiograma, e posteriormente esse estímulo é transmitido aos dois ventrículos, gerando a contração dos ventrículos, que seria esse grande pico aqui de voltagem. Então aqui nós temos a despolarização dos ventrículos, e agora nós temos a contração. Então, notem que existe um certo tempo entre a despolarização do átrio e a despolarização do ventrículo. Isso ocorre principalmente para permitir com que o sangue do átrio seja injetado no ventrículo, antes que o ventrículo contraia, evitar com que os dois contraiam ao mesmo tempo. Então tem a contração primeiro do átrio, o sangue é injetado para o ventrículo, e depois a contração do ventrículo e o sangue vai ser injetado nas artérias. E o que acontece com a pressão? Então, quando nós temos um líquido, e esse líquido não é compreensível, o que acontece é que quando eu gero uma força sobre esse líquido, eu aumento a pressão desse líquido. Então, o nosso sistema hidráulico, o nosso sistema cardiovascular, ele funciona através de pressões. Então, o que acontece é o seguinte, aqui nós temos um esqueminha que demonstra isso, que quando o sangue retorna do sistema e entra no coração através do átrio direito, a pressão dele é extremamente baixa. Então, ele tem uma pressão aqui máxima de 13 e mínima de 8. Quando ele vai para o ventrículo direito, então durante o átrio direito também não sobe essa pressão. No ventrículo direito, então quando acontecer a contração do ventrículo, vai fazer com que a pressão sanguínea suba. Então, no momento que o ventrículo faz força de contração, sobe a pressão para 30. Então, a pressão máxima do ventrículo é 30, quando ele relaxa fica 8. Notem que na artéria pulmonar, quando o sangue entra na artéria pulmonar, a máxima da artéria pulmonar vai ser a mesma da máxima do ventrículo, que seria 30. No entanto, a artéria é elástica. Então, no momento que o sangue é injetado, ela infla, e posteriormente ela cumprir o sangue, mantendo a pressão do sangue. Então, a pressão do sangue não baixa tanto na artéria. Então, ela vai baixar, a máxima vai ser 30 e a mínima que vai ser 17. Posteriormente, esse sangue vai para os pulmões. Dos pulmões vai ter uma redução, nesse caso, da pressão. Então, depois esse sangue sai nas veias pulmonares com uma pressão de 18 por 12. Então, 18 a máxima, mínima 12, entra no átrio esquerdo com essa pressão. No ventrículo esquerdo, há uma contração extremamente forte, fazendo com que essa pressão de 17 de máxima suba para 120. Então, no ventrículo esquerdo, na hora que ocorre a contração, a pressão sobe para 120. Durante o relaxamento, ela cai para 10, cai lá embaixo. E esse sangue que é injetado na horta, ele vai manter a sua máxima de 120, mas notem que a hora que o ventrículo relaxa, a pressão do ventrículo cai para 10, mas na horta ela é mantida. Ela é mantida em torno de 80, de 70. Então, por quê? Porque a horta é elástica. Na hora que o sangue é injetado, ela tem uma certa dilatação, e depois ela comprime esse sangue, mantendo uma pressão alta no nosso sangue, mais alta do que a pressão do ventrículo quando ele está relaxando. E essa seria aquela pressão que você vai aferir na farmácia, que seria 12 por 8, seria 120 milímetros de mercúrio por 80 milímetros de mercúrio. 120 seria a máxima na hora que nós temos a contração do coração, do ventrículo, e a 80 seria a mínima na hora que eu tenho relaxamento do ventrículo, e daí nesse caso a pressão é mantida pela horta. E o que acontece com o fluxo sanguíneo? Como que o fluxo sanguíneo ocorre ao longo do nosso sistema? Então existe uma lei que fala sobre o fluxo sanguíneo, a lei de Possein, então o que acontece é que diz o seguinte, que o fluxo sanguíneo em um tubo é proporcional, nesse caso, à diferença de pressão, então quanto maior a diferença de pressão, maior seria o meu fluxo, ela é proporcional à quarta potência do raio, isso quer dizer que quando eu aumento o raio, o diâmetro do meu tubo, nesse caso, aumenta o fluxo, e quando eu diminuo o diâmetro do meu tubo, diminui o fluxo, mas a quarta potência, então pequenas mudanças aqui geram, pequenas mudanças de diâmetro geram uma grande mudança no fluxo. Além disso, é inversamento proporcional à viscosidade, viscosidade seria a capacidade que o fluido tem em escoar, então quanto maior a viscosidade, menor o meu fluxo, e o comprimento, quanto mais comprido, quanto mais longo o meu tubo, menor é o meu fluxo. Então como que isso se aplica ao nosso sistema sanguíneo? Então isso é interessante, porque o aumento do comprimento de um tubo, ele faz com que o fluido, gera um atrito entre o fluido e a parede do tubo, e o fluido vai perdendo energia ao longo do tubo, então quanto mais longo o tubo, mais energia esse fluido vai perdendo ao longo do tubo, e vai reduzindo nesse caso tanto o fluxo quanto a pressão. Então isso evidencia que quando o sangue sai do coração, ele está numa pressão alta, ele tem um fluxo alto. Quando ele retorna ao coração, ele está com uma pressão baixa, porque ele foi perdendo energia ao longo de todo o sistema. Então quando eu dobro o comprimento do tubo, automaticamente eu reduzo em dois o fluxo do fluido. E no caso do raio, é mais interessante porque ele está à quarta potência. Então nesse caso, quando eu reduzo o raio do tubo à metade, nesse caso eu reduzi o diâmetro do raio do tubo à metade, o meu fluxo vai cair na ordem de 16. Por que isso? Porque aqui é uma relação à quarta potência, então dois a quarta potência dá 16. Então uma pequena redução do raio do meu tubo gera uma grande redução do meu fluxo. E o nosso corpo utiliza isso para controlar o fluxo de sangue nos órgãos através da vasodilatação e vasoconstrição. Então no momento que eu não preciso de uma irrigação tão grande naquele órgão, eu gero uma vasoconstrição, uma pequena redução do raio do meu tubo e isso vai gerar um menor fluxo de sangue. A hora que eu preciso de mais sangue fluindo por aquele tecido, eu gero uma vasodilatação e o fluxo de sangue aumenta de uma forma muito grande. Além disso, nós temos aqui uma regra também que seria a equação da continuidade, que relaciona a velocidade e a área de secção transversal do meu tubo. Então, notem aqui no esqueminha que nós temos aqui uma área de secção transversal grande com uma determinada velocidade e depois esse tubo ele reduz a sua área de secção transversal. Então reduz o diâmetro desse tubo. O que acontece com essa velocidade? Então notem que a velocidade aqui no tubo, nessa área de secção transversal 1, ela é igual à velocidade, ela é proporcional, né, a velocidade vezes a área de secção transversal 2. Então nesse caso, quando eu reduzo a área de secção transversal 2, ou seja, eu reduzo o diâmetro do meu tubo, automaticamente eu aumento a velocidade do meu fluido. Então em tubos reduzidos, a velocidade do fluido aumenta. Então eu esperaria que tubos extremamente finos tivessem uma velocidade alta no fluxo. Daí vem a pergunta, será que no capilar é assim? Será que no capilar o fluxo sanguíneo é muito rápido, já que o capilar é muito pequeno? Acontece o seguinte, quando nós pensamos em diâmetro, nós temos que imaginar que apesar do capilar ter um diâmetro muito pequeno, o que acontece é que eu tenho uma quantidade muito grande de capilares. Então os meus capilares, somando todos eles, eles funcionariam como um tubo com um grande diâmetro. Então nesse caso, prestem atenção nesse esqueminha aqui. Nós temos aqui a horta, a horta vai ramificando em artérias, arteríolas, até chegar nos capilares. Posteriormente os capilares, eles vão se fundindo em vênulas, veias, até chegar nas veias cavas. Notem que os capilares aqui possuem uma grande quantidade. Então na realidade, quando eu penso no capilar, é como se eu imaginasse o capilar como um tubo com um diâmetro enorme em relação à minha artéria, à minha horta. Então os capilares possuem um diâmetro muito maior do que a minha horta. Então o que acontece com a velocidade? Então note aqui, olhem que interessante a área. Então na horta nós temos uma área extremamente pequena, de secção transversal, e somando todos os capilares, a minha área aqui em torno de 4 mil centímetros quadrados. Então é como se eu tivesse um tubo com uma área de 4 mil centímetros quadrados. Então o que vai acontecer? A velocidade vai cair ao longo do sistema. Então a velocidade do meu sangue na horta é alta, ela é em torno de 50 centímetros por segundo, e nos capilares ela fica extremamente baixa. Então nesse caso isso permite uma troca de íons, uma troca gasosa mais efetiva entre os capilares e o tecido. E posteriormente como o meu diâmetro total vai novamente diminuindo, a soma aqui dos diâmetros vai diminuindo, a minha velocidade vai aumentando também. E a pressão ela segue essa tendência. Quando o sangue sai do coração, ele tem uma máxima de 120 e uma mínima de 80. Com o passar do sistema ele vai reduzindo. Então nos capilares a minha pressão aqui já é bem mais baixa, ela está abaixo de 40. E posteriormente nas veias ela é muito menor. Por que isso? Porque o fluido vai perdendo energia ao longo do sistema. Então ele vai perdendo energia. Então quando o fluido sai do coração ele está com uma quantidade grande de energia, uma quantidade grande de pressão. Com o passar ao longo do sistema ele vai perdendo essa energia, e quando ele retorna ao coração ele está com uma pressão extremamente baixa. Então a velocidade ela vai decair nos capilares e novamente ela sobe quando vai para as veias, e a pressão ela vai decaindo toda ao longo do sistema. De forma que quando o sangue retorna para o coração a pressão é extremamente baixa. Mas nós temos também o efeito da posição na pressão sanguínea. Ou seja, um fluido, quando eu tenho um fluido, por exemplo, aqui eu tenho um fluido numa barra aqui, eu tenho uma coluna de água, a pressão ela está relacionada com a altura dessa coluna de água. Quanto mais alta a coluna de água que eu tenho, maior é a pressão aqui embaixo, na base dessa coluna. Então a pressão aqui embaixo vai ser a pressão que eu tenho aqui em cima, mais nesse caso a massa específica do meu líquido, a força G, a força gravitacional, a aceleração da gravidade e a altura aqui que eu tenho da coluna de água. Então se você imaginar uma pessoa de pé, o que acontece é que aqui embaixo nos pés nós vamos ter uma pressão muito mais alta do fluido do que na cabeça. Então a pressão sanguínea média da horta é ali em torno de 90 e alguma coisa, próxima de 100. O que acontece é que a pressão nos pés pode chegar em torno de 180, quando uma pessoa está de pé. E a pressão na cabeça fica em torno de 60. Então nós temos uma pressão sanguínea muito mais baixa na cabeça do que nossos pés. Por isso inclusive que pessoas que ficam o dia inteiro de pé, o bom é chegar em casa e levantar os pés. Por quê? Para tentar reduzir essa pressão. Porque o líquido pode extravasar, o sangue pode extravasar um pouco, o plasma pode extravasar nos tecidos e eu posso ter um acúmulo de tecidos nos membros inferiores. E além disso as veias possuem válvulas justamente para auxiliar esse retorno contra a ação da gravidade. Então notem que a posição, claro, uma pessoa deitada vai apresentar uma pressão praticamente constante ao longo do corpo, tanto na cabeça, quanto no coração, quanto nos pés. Por isso que quando uma pessoa está deitada e levanta rapidamente, a pressão pode cair abruptamente na cabeça e você pode ficar um pouco tonto. Além disso nós temos aqui uma relação que diz a tensão, porque todo fluido, quando ele percorre um tubo, ele gera uma tensão na parede desse tubo. E se o tubo não suportar essa tensão, o tubo vem a romper devido à pressão. E essa tensão, ela é igual à pressão vezes o raio do tubo. Então o que isso nos diz? Quanto maior a pressão aqui, maior a tensão que nós vamos ter nesse caso. Então na artéria a pressão é alta, logo o que acontece é que a artéria tem paredes grossas para suportar essa tensão. Então a artéria tem uma parede mais grossa do que as veias e vai suportar essa tensão. No capilar a parede é extremamente fina. Então é estranho como é que o capilar suporta essa tensão. O que acontece é que o raio do capilar é extremamente pequeno. Então apesar da tensão aqui, da pressão do capilar não ser tão pequena, a pressão do capilar é maior do que nas veias, inclusive, o que acontece é que o raio é muito pequeno, fazendo com que a tensão na parede também seja pequena. Então os capilares, eles não chegam a romper devido ao seu raio. Então a tensão na parede dos capilares também não é grande. E aqui nós temos um desenho, um esquema que demonstra isso. Então as artérias, elas possuem as suas camadas mais grossas, então ela tem uma resistência maior do que a veia devido a essa tensão que ela tem do fluido sobre ela. E os capilares, apesar de possuir uma camada extremamente simples, o endotélio, somente uma camada de células, eles não chegam a romper porque o raio deles é extremamente baixo e nesse caso não afeta, não chega a gerar uma tensão tão grande. É isso pessoal, muito obrigado, até a próxima. Legenda Adriana Zanotto